E o DJ Bala tá tocando, a concorrência passa a mão Esse é o som eficiente, é o funk original Sabe por quê? Vai segurando que nóis tá pesados de 4 minutos da tua atenção Dá licença pro Guimê, manda mensagem ao som do cambozão Música nova que eu vim demonstrar, cantando e buscando o primeiro lugar O Senhor é meu pastor E nada me faltará, e nada me faltará Sabe por quê? Eu sou humilde, sou batalhador, também tenho meus erros, sou filho de Deus Nunca esqueço da minha origem, pois minha origem nunca me esqueceu Pela humildade, simplicidade, força de vontade, hoje estou aqui E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí Eu sou humilde, sou batalhador, também tenho meus erros, sou filho de Deus Nunca esqueço da minha origem, pois minha origem nunca me esqueceu Pela humildade, simplicidade, força de vontade, hoje estou aqui E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí E com as pedras que me atiraram, hoje formou o Guimê MC Sabe por quê? Cantando e rimando com inteligência, igual água com água por a transparência Desde minha adolescência, no papo de rima tenho experiência Sem querer me exibir ou coisa do tipo querer me mostrar Mas se eu não desse valor pro talento, poucos iriam me valorizar Pelo que eu sou, pelo que eu vivi, pela lágrima e riso do meu dia a dia E eu sempre estaria ao meu lado, e eu conto no dedo alguns da minha família A vida é louca, mas eu sou mais louco de subir no palco e falar a realidade Eu sou daqueles que fingem ser outros, passando a TV, vira feira e brindade Se tá gostando, continua ouvindo, se não tá gostando, não vou te obrigar Cada macaco tá no teu galho, então vai caçar o teu lugar Esse som aqui é só para os fortes, que não são dependentes de sorte Que não entre em choque pra morte, sabemos que Jesus é nosso suporte E um pouco os amigos, porém verdadeiros, que estão ao meu lado nesta caminhada Quando eu preciso de um qualquer, ou quando tocar e a VIP reservada Antes só do queimão acompanhado, longe da inveja e de recalcado Que só quer ver o teu mal, sempre pensando e atrasar o teu lado 4h47 da manhã, eu compondo essa lenta pra te conhecer E minha voz repercutindo, esse é o som do MC Guimeiro Eu sou humilde, sou batalhador, também tenho meus erros, sou filho de Deus Nunca esqueço da minha origem, pois minha origem nunca me esqueceu Pela humildade, simplicidade, força de vontade, hoje estou aqui E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí Eu sou humilde, sou batalhador, também tenho meus erros, sou filho de Deus Nunca esqueço da minha origem, pois minha origem nunca me esqueceu Pela humildade, simplicidade, força de vontade, hoje estou aqui E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí E com as pedras que me atiraram, hoje formou o MC Injuriado, revoltado em saber sobre uns acontecidos Quando tu pensa que tu tá suave do nada, você tá em perigo Sempre plantando pra poder colher e sempre colhendo para plantar mais E se você não bota uma fé, fica suave que eu vou atrás Eu sou humilde, sou batalhador, também tenho meus erros, sou filho de Deus Nunca esqueço da minha origem, pois minha origem nunca me esqueceu Pela humildade, simplicidade, força de vontade, hoje estou aqui E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí Eu sou humilde, sou batalhador, também tenho meus erros, sou filho de Deus Nunca esqueço da minha origem, pois minha origem nunca me esqueceu Pela humildade, simplicidade, força de vontade, hoje estou aqui E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí E com as pedras que me atiraram, o meu castelo eu já construí E com as pedras que me atiraram, hoje formou o que mereci Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado E com as pedras que me atiraram, hoje formou o que mereci